A receita de hoje, arroz carreteiro. Em uma panela, coloque azeite, alho poró, uma colher de sopa de tempero alho e sal, leve ao fogo para refogar. Adicione três medidas de arroz, seis medidas iguais de água, mexa e leve ao fogo. Quando estiver cozido, retire do fogo e acrescente uma seleta, eu estou utilizando carne já assada, bovino e linguiça de pernil, pré-aquecidos. Misture bem os ingredientes, olha que bonito, que prato bonito que ficou. É só servir e um bom apetite! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma